Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Luthor Harkon aqui no canal do Zang Então na ultima parte nós completamos a ultima batalha dos Almirantes E estamos fazendo a busca pelo ouro dos Slank, que é o que falta Eu preciso atacar 3 povoados pertencentes a homens lagarto A única facção de homens lagarto que tem aqui viva agora é a do Mazamundi Eu nem sei se ele tem 3 povoados, tá ele tem Então Luthor Harkon é onde você está, meu querido? Nem lembro Ah, ele está aqui, então ao invés de você descer no Tor Harkon Nós vamos subir até o Mazamundi, porque a gente precisa ir lá brigar com ele Então bora lá Temos 17 mil dinheiros para ser gasto aí Como eu acabei de dar o load no save, o jogo ainda está dando uns lag, mas daqui a pouco ele para A gente já poderia ir para essa próxima província aqui, talvez tenha uma guarnição forte Já que o Skrull que acho que veio dela Ou a gente pode substituir algumas unidades aqui Tem uma galera dos revolveres aqui Tem uma galera dos revolveres aqui Acho que eu vou substituir eles por essa galera aqui dos bombardeiros E por um desses bombardeiros aqui também E por um desses bombardeiros aqui também Pega eles aí Já tenho artilharia Ok Tlanxla Melhor isso aqui Vamos construir isso aqui Acho que só por enquanto A Katerine Acho que já dá para você se movimentar também né Já veio com a marca dos ancestrais Deixa eu voltar no rato de chifre do Keta aí Vamos passar o turno Estamos chegando Estamos chegando em Nagarondi agora sim Caso vocês tenham comentado alguma coisa no período do quarto vídeo Até esse que acho que é a parte 10 que eu estou gravando E eu não estiver considerando ou respondendo aqui diretamente no vídeo É porque eu gravei tipo uns 5 ou 6 episódios em um dia só Porque eu estou sozinho em casa durante esse feriado prolongado Então estou aproveitando para gravar bastante Porque depois vai começar a época de prova E eu não vou ter tempo nenhum para ficar gravando Porque eu tenho que ficar estudando como um condenado Então para evitar que os vídeos atrasem Eu já estou tentando adiantar o máximo possível Para ter vídeos sem parar Mesmo quando a gente estiver em época de prova Bom, agora eu achei aqui a história do Luthor Harkon Que eu falei que ia procurar para vocês Demorou mas eu pesquisei finalmente Porque eu estava tão empolgado com Gameplay Que eu esqueci de procurar na real Então vamos lá A história do Luthor Harkon O Luthor Harkon O Luthor Harkon Nascido na Luthor Da Harkon Da tribo Lâmia Harkon É um chamado de Arque Grande Commodore E Rei Pirata Da Costa dos Vampiros Na Oeste da Lustre E líder dos Piratas Zumbis Durante os Fim dos Tempos Ele se curvou diante o retorno de Nagashi E se tornou seu Mortarque Que eu não sei bem o que é Do Abismo Ele finalmente foi destruído pelo demônio Que possuiu a Isabella Von Karsten Durante a defesa de Sylvania Dos servos de Nurgle História Luthor nasceu como membro Da tribo Harkon Uma tribo de homens das montanhas Que viveu próximo a Lâmia Um milênio antes do nascimento de Sigmar Ele tinha uma carreira militar naquela cidade E eventualmente foi apontado Como líder da Lâmia E da guarda do porto De Abirrorash Enquanto isso Seu relativo Wallach Liderava a guarda do palácio Presumidamente Foi o Abirrorash Ou Wallach Que deu ao Luthor O beijo de sangue Ou do vampirismo Ah não Será que você vai fazer Cerco e Nagaronde agora? Só porque eu ia fazer Menseada aí Código dos Piratas Yarrrr É um código de conduta Pense nisso como um tipo de seguro Ok Vamos pegar mais uma tecnologia Aqui Acho que agora eu poderia liberar um pirata lendário Com o dinheiro que eu tenho Então acho que eu vou pegar Esse aqui de resistência física parece o melhor O Burk Negro Primeiro a gente vai ter que pegar esse aqui A gente volta pro Luthor Harkon Continua subindo aqui Vamos dar uma olhada aqui Como é que está essa cidade Que não tem milhões de Skavens nela por favor É Não tem muito não Vou resolver Ocupa Guarnição Desconstrói isso aqui Aqui vamos melhorar a guarnição Você vai atacar a marca dos ancestrais Aqui tem mais Aqui tem mais gente Então vamos construir aqui umas Torre de Cerco Pode ser uma só Só pra A gente não perder muita idade nas batalhas Você pode vir aqui pra Oxyl Que eu sei que aqui tem Skaven Que é onde o Lord Kroker começa Ahn Constrói isso aqui Usabilidade Para o Will Rola de Poço Vamos colocar pra você Will Amolação da Desmorte Pra recuperar aí seu exército Na batalha Os anões É bem provável que decidem atacar a gente alguma hora Mas por enquanto eles estão quietinhos Itza Pode comprar tributo Se a sua ordem pública já está estável E... A Oxyl não vai dar pra pegar agora Vou ter que esperar A Caterine descer Então eu vou voltar e pegar o Mortuário aqui Embora aparente que o Luthor nunca tem uma... Nunca teve uma relação com a ordem dos Cavaleiros de Sangue Ou seus ideais E nenhuma memória deixada de seu herdeiro quando ele reapareceu séculos depois como vampiro A costa dos vampiros Luthor Harkon passou... Luthor Harkon passou a ser conhecido na história no ano de 866 Parece que é tratado de paz Enquanto eu bato nos seus aliados de Scaves eu aceito Vai, depois eu bato em vocês Nos anos dos Impérios dos Homens Registrado como um grupo norscano de saqueadores Que atacou um navio mercante imperial e tomou tudo de valor que tinha em seus pertences Infelizmente para os saqueadores isso incluía o sarcófago de Luthor Harkon O navio de Norska Tinha navegado muito ao sul para as regiões da Lústica Talvez perseguindo... Sendo perseguido por navios imperiais Navios imperiais Ou talvez apenas procurando mais... Para saquear E por um longo tempo o... E pelo tempo que o navio se partiu nas praias da... Nos recifes de Lústica E sua tempulação toda havia sido afogada nos mares Uma marca de sinais vitais foi avistada Os norscanos foram ou escravizados ou tornados e mortos-vivos E agora servem um novo senhor O vampiro Luthor Harkon Acabando o turno aqui então eu continuo Eu parei de acelerar o turno só para eu conseguir ler a história Porque senão não dá tempo Vamos colocar esse aqui Vem pra cá Você pode continuar descendo aqui Põe... Parece que eu aumento o alcance E aí Já saiu o cerco... Não... Oh... Esqueci o nome... Oh Malekive, dá um jeito aí Eu quero construir uma enceada Luthor... Segue seu caminho Vamos atacar aqui com o exército da Katerine Com uma torre mesmo Vamos salvar E eu vou até tirar ela aqui do caranguejo dela por enquanto Que é pra ela poder lutar nas muralhas junto com o seu exército Vamos salvar aqui E bora lá Começamos com 5 beijos de magia Dá pra tentar pegar um pouquinho mais aí Pegar menos que sim que é difícil hein Ah tá Ahn Nossa caralha de revolver vai ficar bem pra direita aqui Pra pegar a catapulta deles que tá lá atrás Vocês que aqui pra subir no... No muro Na verdade eu vou colocar nossas sirenas Sirenas Elas tão menos machucadas e elas são etéreas Então elas aguentam mais Ahn... Zumbizada fica aqui Canhões Aqui pra acertar lá o... A torre deles Vocês aqui Monstros aqui Pra acertar aí As ratalhadas que podem acabar nascendo Galera de projetos fica aqui na frente E... É isso Então sirenas Vocês vêm pra cá Vocês aqui Caterine aqui Não vai correndo Porque senão você vai apanhar muito até chegar lá Tem que esperar chegar as vantarias primeiro Tá Meus canhões Podem mirar na torre aqui Vocês... Mira aqui nas unidades dele mesmo Não persigam ninguém O cara tá dando umas folgas aí pro... Seu caranguejo gigante Meu... Esse olho vermelho vivo Que colocaram nos vampiros da costa dos vampiros Opa É muito excitador velho É muito vivo No escuro O fogo brilha Opa Opa Vieram aqui brigar com a gente Então... Toma Tem uma galera aqui de corredores... Cruéis Que vai ser um pouco chato né Mas atira neles também Não tem problema não Deixa aí nossa galera atirando... Acelera o passo aí... Vocês vêm pra cá... Vocês vêm pra cá... Vocês vêm pra cá... Invocaram agora os bichos aqui embaixo da nossa torre Não vai adiantar em nada Mas ok Vêm pra cá Vocês já podem subir aqui... O engenheiro demonologista deles tá onde? É... Tá aqui embaixo Então vamos ali atirar um pouco no engenheiro demonologista Porque aqui tem 3... 4 unidades de projeto atirando a gente E aqui a gente tá extremamente desvantagem Destruímos uma torre... Vamos pra outra... Pode não gente... Pode não gente... Essa magia do engenheiro demonologista é uma das coisas mais chatas... De lutar em batalha de circuitos de scaven Porque ela dá um dano absurdo e ela é ótima em pegar... Em lugar apertado... E acho que é uma das poucas magias diárias... Que acerta em... Em cima de muralhas... Em cima de muralhas... Bom... Vamos usar aqui essa magia aqui... Esse aqui esquerdo decide ficar quieto em um canto... Porque senão vai dar pra pegar direito... Ele tá soltando de novo já... Desce lá mesmo... Desce lá mesmo... Não sei... Vai pra cima aqui da galera... Vocês estão lá na frente agora né... Mas tem que chegar a tempo... Sobe aí... Sobe aí... Sobe aí... Vou sair... Pergunto... Como é que funciona essa habilidade aqui... Já que toda habilidade buga... É perto da muralha... Mas essa é um tiro... Então vamos ver Tá, o tiro reflete Que bizarro Aqui eu sei que vai pegar Agora eles abandonaram todo mundo ali da catapulta agarrapece Então vamos pra lá Vocês se posicionem pra atirar na galera Enquanto vocês sobem Um grupo meio das sereias aqui já era Porque foi tanta magia né Mas a gente recupera Não assumiram nada, estão escondidos esses malditos Então por favor vamos todo mundo descer lá e bater nesse engenheiro demonologista Abri o portão com meus monstros lá E com os penhões Vamos usar o canto aqui Vamos usar uma agenda aqui pra cá Acho que vai pegar em todo mundo Vamos lá Mataram meu outro carinha de morcego lá Mais de boa O jatão de eu queria aqui no muro A magia desse cara também é infinita né Mata ele antes que solte mais magia né gente Mata ele antes que solte mais Vai até eis Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá A gente perdeu praticamente todo o nosso exército que morreu aqui foi para aquela magia do engenheiro demonologista. Se não me engano no Steel Fate até tiraram essa magia do engenheiro demonologista que fica na guarnição, que não fica balanceado de jeito nenhum. Estamos chegando ao centro da cidade aqui. Estes aqui vêm só para tomar tio da gente aqui. Se subir no muro vocês não vão conseguir. Não pariu! Não há mais de tempo! Eu vou cortá-los! Pronto! Não é isso! Corredores, deixa com a galera de alabarda. Sereias, vêm para cá. Os monstros estão vindo ai. Estão todos correndo agora então a batalha acabou. Estão incontestável. Ok, perdemos nossos morcegos e um grupo de sirenas. Isso aí dá para recuperar fácil. Vamos ocupar. Aqui aparece mais uma vez o Totem. O Exterminador e o Skaven são uma doença, um câncer de metástases e vocês são uma epidemia. Nós somos a cura. Conquistou vitória sobre o Skaven várias vezes. Ok, aqui vai liberar provavelmente um grupo de sirenas para recrutar já já, porque tem o símbolo da mãozinha lá. Vamos colocar aqui agora... Reservas mágicas. Aqui põe uma guarnição, tiro isso aqui. Nosso herói que nos movimentou é porque ele não dá, né? Estou esperando ali liberar para eu botar a enceada. Melhor isso aqui. E passamos o turno. Agora preciso localizar onde eu estava no texto aqui. Esse exército de elfos nobres aí vai apanhar se ficava andando por aqui. Embora esteja a centenas de quilômetros de sua casa, Luthor nunca olhou para trás e aceitou seus novos vassalos em uma marcha de conquista, construindo um reino para si próprio nas costas ao leste do continente de Lustre. Os ventos e correntes ao longo da vasta costa se provaram ser extremamente traiçoeiros para qualquer navio que navegasse naquelas terras. Com o tempo, o exército de Luthor se tornou apenas corpo sem vida de todas as maneiras infortunadas de marinheiros que tentavam navegar nessa região. Essa costa futuramente ficou conhecida como a costa dos vampiros, porque qualquer navio elfico que passava muito perto dessa região encontrava o seu destino fatal. Esse caminhão veio com tudo, mil desculpas, mas realmente não dá para pausar no meio do final do turno, mas realmente não estava prevendo. Parece que subsequentes expedições norscanas acabaram passando por essa terra, sendo direcionadas pelos ventos e correntes. E assim a sua tripulação era destinada a se juntar aos ranks dos mortos-vivos de Luthor. O plano de ação é colocar avante que eu preciso andar bastante, principalmente com o Luthor Harkon aqui que o negócio está longe. Coloca a força da arma. Cadê meu general? Vem aqui para o mortuário, vamos ver se tem bastante gente aqui. Tem bastante scaven aqui para a gente brigar também. Vamos construir uma torre só, se possível, para facilitar o trabalho. Tem engenheiro demonologista também, né? Tentar derrubar esse bicho. Tá, não apareceu uma sirena aqui, então por enquanto vamos pegar isso aqui. Perdi uma guarda das profundezas também, aparentemente. Posso encontrar uma sirena aqui no global mesmo. Uma guarda da tumba que eu perdi também. Tem como? Acho que não. Um desse aqui seria interessante. Apletar aí o exército. E pega esse aqui de canhões de mão. Só para ser diferente do nosso exército. Vamos verificar as ruínas aqui. Tá, aqui que estão montando um exército. É, o Sr. Scrooge já voltou. E é aqui que as construções mais sinistras estão. Eu acho que só sobrou esse povoado para eles, deixa eu confirmar. Três povoados ainda. Tá, aqui é esse de cima que eu estou fazendo o cerco. E não sei onde mais. Aqui que vocês não pegaram nenhum. Ah, e provavelmente esse pico do triamal de suado aqui. Marca dos ancestrais que constrói um negócio de corrupção aqui. Aí a gente já pega ali o altar do rato chifrudo para fechar a província. Bom, agora eu não tenho dinheiro para fazer a enceada. Preciso de 5 mil. Então só no próximo turno. Mas nossa renda está muito boa. É bem possível que Harkon tenha se tornado um grande poder no mundo pelo seu colossal orgulho e ganância. Determinado a adicionar suas habilidades mágicas. Luthor tomou uma expedição para uma cidade em ruínas dos homens lagarto. A cidade de Huatau. Esperando encontrar algum segredo que aumentaria sua força. Foi na terceira semana de escavações que seus servos descobriram uma câmara inviolada. Selada bem apertadamente por glifos anciões e poderosas. Convincente que o cofre guardava grandes segredos para ele, Luthor comandou que seus servos quebrassem a porta ao chão. Mas o poder dos glifos acabaram sendo um truque para ele. Cada vez que os zumbis de Luthor chegavam perto do portal, os fogos... Espera aí... Está acabando o turno. Espera aí que eu já continuo porque essa frase está meio complicada. Vou ter a tradução. Agora a gente tem o dinheiro aí. Deixa eu ver se eu consigo economizar mais aqui. Não, não dá. Eu vou atacar a unidade mesmo. Vamos dar essa era pirata aqui em Nagarond. Nagarond está ganhando 4 mil. Vou adorar pegar um pouquinho desse dinheiro. Hagraef também está ganhando uma grana interessante aqui. Então eu acho que eu vou pegar ela também. Luthor Harcon finalmente está chegando. Está aqui. A gente já tem a torre agora. Então vamos atacar. Mais uma batalha contra... O jogo não deixou eu salvar. Acho que é porque eu coloquei o mouse em cima antes de aparecer. Mais uma batalha contra o engenheiro demonologista chato. Mesmo guarnição do outro exército. Só que esse aqui acho que está um pouquinho mais fraco. Então vamos lá. Começamos com 12 ventos de magia. Vamos tentar pegar um pouquinho mais aqui. Beleza. Temos 3 galera de revolver aqui. Mesmo outra estratégia. Todos para a direita. Will, rolha de poço, fica aqui. Vocês aqui. E aqui. Zumbijada aqui. Galera de projéteis aqui. Os corpos aqui. Os corpos aqui. Caronada aqui. Morteiros aqui. Modo guarda todo mundo. E bora. Zumbijada. A zumbijada pode vir andando. Vocês. Passa lá para trás. Vamos começar a machucar esse engenheiro demonologista aí. Porque eu não estou afim. Vamos até focar em machucar ele. Esquece a catapulta lá. O que machuca meu exército é aquele maldito. O que machuca meu exército é aquele maldito. Mete bala aí galera. Ok. A galera já está aí mirando nele. Acelera o passo aqui. Agora todo mundo mirando nele. Até ele desistir de soltar magia na gente. Ele não tem muita vida, então já já ele morre, ou corre. Se ele correr antes de soltar magia é melhor ainda. É, soltou uma magia esse maldito, né? Olha o bicho desgraçado esse aqui. Ele tá morrendo já. Ele tá fugindo. Pode não, meu querido. Vamos dar um fatality com ele. Pronto, sem magia. Essa que ele resolve. Invocaram outro grupo de ratalhada aqui, gente. O que tá acontecendo? Vamos ter que cuidar. Vamos usar o último verso aí. Vamos parar de encher o saco também. Vamos começar a atirar lá. Vamos parar de encher o saco também. Vamos começar a atirar lá. Já desce aí todo mundo, vamos brigar no chão Canhão, pode tentar derrubar aí o portão Dividir a galera aqui, para não ficar todo mundo no mesmo lugar Todas as minhas zumbisadas a gente projeta e escadas agora Sai de perto desses esquivem aí Esse aqui apanha muito, sai fora Só mais um tequinho para escorrer, vamos lá Aqui estamos o portão, entra aí os corpos inchados O cara tá puta, tá quase Não corre de jeito nenhum, maldita Ameaçando correr, acho que mais um tiro vai Tá difícil atirar com tudo isso de corredor noturno em cima da gente Vamos esperar aí nossa galera chegar perto, morteiros Se aproxima aí também Nosso canhão pode entrar aqui também para dar uma força Enquanto todo mundo se arruma aí bonitamente, vamos acelerar Esperar nossas pantarias Esqueci de curar a galera aqui, então vamos curar agora Enquanto a gente briga aqui Vamos lá Com vocês, se posiciona aí E mete bala E mete bala Um de vocês mira aqui O outro mira aqui A galera do canhão que tá chegando já vai mirar naqueles outros roedores Mira ali Vocês são antigrandes então Não vai precisar de muito Nossa, mas um voou aqui hein Certo esse aqui ó Esse aqui ó Esse aqui velho Quero que você mate esse Tá me ignorando da hora Volta aqui minha morcegada Vou terminar de assustar eles um pouquinho Pronto, se todo mundo quer correr agora Não, tem um grupo cheio ali ainda de Corredores cruéis Só falta esse grupo deles de correr e acabou Pode tirar neles aqui também vocês Eu cansei de esperar Vamos pra cima vai A galera não morre nenhum Pronto, chegamos aqui, agora pode correr todo mundo É só o que vocês sabem fazer mesmo E agora sim vitória Tá incontestável Ok, perdemos só uma unidade de morcego Tudo bem Aí aqui fechamos uma província Vamos botar aqui Corrupção vampirica Porque a gente precisa eliminar essa corrupção O mortuário eu só vou tirar esse aqui Aqui também temos o símbolo agora Praticamente toda batalha com os esquivinhos Vai aparecer esse símbolo aí Porque Sempre morre muitos dos dois lados Aí com certeza aparece esse símbolo no chão Vamos botar a reposição de baixas Que eu não coloquei ainda Pra ajudar em recuperar o exército Mas esse Subatum aqui é bem provável que seja a primeira cidade que eles vão querer atacar Porque está desprotegida né Vamos aguardar pra ver Aqui eu só consigo bloquear o exército Não tem dinheiro nem pra isso na real O Lothar Harkon já te movimenta esse turno Não sei Não, então sobe Já vou chegar atacando o Parroax aqui E é isso aí Cadê meu vassalo me ajudar? Sei lá Você é um problema Senhor Scrook não quero paz Com raiva Lothar entrou para dentro do cofre Com sua própria magia negra Para quebrar os selos Mas os selos que foram colocados lá Derrotariam até mesmo os grandes feiticeiros Que ele Que ele enfrentou com um assalto direto Conforme a câmara fosse começando a colapsar em volta dele Harkon encontrou que não conseguiria quebrar O conduite mágico entre ele e os glifos Pior Ele realizou que os glifos não estavam adrenando a sua energia mágica Mas sim a sua própria força vital Com um grande esforço Harkon conseguiu quebrar a Quebrar a sua Da ligação com os glifos E saiu mancando para fora Apenas um pouco antes da passagem colapsar E o cofre ser engolido mais uma vez Harkon Eles ainda são aliados? Deixa eu ver São aliados ainda Para minha tristeza Então o jeito é vir para Parroax Primeiro mesmo Bom Aqui eu já vou até ali deixar construido o muro Porque vem prova que eles vão querer atacar Minha cidade Bom Você volta aqui agora para Subatum Vamos precisar de você ali Mortuário Vamos buscar um negócio de Corrupção Vampírica aí E aqui também Vamos melhorar mais ainda Nossa renda aumentou bastante Agora aqui Terminando de construir um negócio na Garonge lá Agora o plano seria Hagraef né Está ganhando 1000 É interessante colocar aqui também Acima de 1000 já compensa já Matisseiro pirata A gente está ganhando 5800 já Recrutador nem todos foram abençoados com a graça, astuça e inteligência necessárias para cativar pessoas em torno de uma causa A força mágica dividiu a mente em muitas partes e cortou a sua conexão com o Ventos de magia Enfim Os cachorros ficaram loucos do nada E também cortou a sua conexão com os ventos de magia E diferente de todos os outros vampiros Ele não tinha controle de suas habilidades mágicas Mas certas condições incomuns permitiam que ele emanasse um campo anti magia Agora Luthor luta contra sua própria sanidade A sua personalidade fraturada em 12 tipos de diferentes facetas que lutam pela dominância de sua mente E suas ações são guiadas por qualquer que estiverem em ascendência Nenhuma personalidade é dominante Harkon permanece quase sempre sem se movimentar na batalha Conforme sua mente se destrói Isso pode ser um resultado de Luthor sendo dirigido por mais de um de seus traços lúcidos Ou por um traço de Ou por um traço mais de batalha de suas personalidades Uma grande escaramuça Uma grande batalha naval chegou ao fim deixando centenas de mortos em cada lado A morte não é empecilho para a servidão eterna Aqueles que sucumbiram na contenda podem se tornar bons recrutos E formos ligeiros e partimos a toda velocidade Teremos tempo de reanimar os falecidos antes do oceano consumi-los Temos de decidir se essa idade vale o risco de perder parte da nossa tripulação Vamos depressa ou ignorar a batalha Ah, nada além de morte Não quero perder nada não Bom, eu não sei onde estão os exércitos do Mazdamundi Mas nós vamos atacar o Parhuax aqui mesmo Tô nem aí Os vassalos não quiserem se juntar a mim, paciência Quase perdi meu exército inteiro aqui, mas eu recupero rapidinho Vamos colocar aqui uma guarnição É só o Mazdamundi não chegar perto de mim no próximo turno que tá tudo certo Vamos colocar aqui na alta sentinela muralhas Vamos colocar aqui na alta sentinela muralhas Se bem que nenhuma das duas tem presença militar Ah, aqui tem a cabecinha de xotec Ou os portões caídos que estão mais pra cima ainda Então... Aqui a gente vai colocar esse aqui que reduz o movimento de campanha dos inimigos Quantos turnos falta aqui? Um turno só O Lord Scrook vai ser atacado pela... O Lord Scrook vai ser atacado pela... Pelos Guerreiros do Caos Então ele tá seguro Na verdade não tá tão seguro assim, porque ele vai querer me atacar Eu, 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 eu estou esperado O Lord Scrook vai ser atacado pela minha pele Eu, eu, eu ouço Quando as Guerreiros do Caos começarem a atacar a ele, a gente vai pegar aqui essa cidade do Pico O Trie é amaldiçoado E aí facilita pra gente conquistar a cidade dele Em adição, quando o Luthor está extremamente machucado ou desamparado, pode ser muito para uma personalidade dominante atual. Entretanto, outra mais forte pode se encontrar mais num frenesi de batalha e continuar lutando mesmo machucada. Conforme os anos se passaram, apenas um objetivo em comum que as personalidades de Harkon se encontram, que é encontrar uma cura para sua condição. Para esse fim, ele tem a obsessão de pegar vários Artefatos Slam, esperando que o poder deles possa consertar a sua mente danificada. A história dele é grande, eu nem vou terminar de ler essa parte aqui porque é realmente bastante coisa. Mas eu continuo a história dele na próxima parte, eu termino pelo menos a história dele e depois tem alguns eventos que aconteceram que ele participou ainda e eu vou ler todos, mas por enquanto eu vou parar aqui porque senão não vai dar tempo de eu terminar de ler a história inteira. Eu nem vi se o Mazda Mundi decidiu chegar perto de mim lá. Acho que não. Suplementos da Deriva, nós vamos pegar o da Infantaria sempre, cadê a tecnologia pesquisada? Astrolab dos Almirangues, um bom pirata, tem os equipamentos necessários para até caçar a rota mais segura dos mares mais perigosos. Ainda não apareceu aqui nada dos exércitos do Mazda Mundi, então vamos continuar aqui. Vamos pegar esse aqui que aumenta o nosso movimento de campanha. Esse aqui eu vou pegar também o caixão negro, é bem caro, mas por enquanto eu vou pegar acho que esse aqui mesmo. Tentei ficar mais um turno aqui para conseguir me recuperar, mas não vai dar tempo porque eles já estão se aproximando aqui de um ano no meio da lua. Por mim sem problema, se quiser brigar no mar, estarei aqui esperando. Então agora eles fizeram esse cerco ali na província do Horde Scroke, então a gente vai avançando aqui. Você vem para cá, passa para o outro lado. São dois olhos do caos até que bem forte, então não sei se o Horde Scroke vai conseguir segurar. Se conseguir, ele vai estar bem machucado para a gente atacar ele no próximo turno. São dois olhos do caos até que bem forte. São dois olhos do caos até que bem forte, então é um dos olhos do caos. Pelo menos agora a gente tem a província inteira, no momento da lua já tem muro né, então ótimo Passo turno mais uma vez, antes da gente encerrar A Kalida está viva ainda ali, não deu para ver um exército dela Vamos acelerar aqui, não tem nenhum movimento que me interesse no momento, porque nós estamos sob ameaça Pelo menos não por enquanto né A Kalida do Novo Mundo ali deve ter recuado né, a gente já vai olhar o que eles fizeram Bom, agora temos o Almirante Notório aqui, pode-se ganhar notoriedade por diversos motivos, mas os principais são os insalubres, temos o Burk Negro agora A Manar se insurgiu, atacou os monumentos do sol Deixa eu ver lá se o Skrook conseguiu se defender Não, ele perdeu a cidade, se ferrou o Skrook E eu vou pegar a cidade para mim na próxima parte né, porque o vídeo já está grande Então, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Luthor Harkon E tchau